Olá, bem-vindos ao Cinemarden, mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o Márcio Salen, do site Cinema com Crítica. E vou direto ao assunto, como de costume aqui. Márcio, qual é o seu filme de cabeceira? Márcio, quando tu me perguntaste, quando tu me convidaste para o programa, eu fiquei pensando nessa definição de filme de cabeceira. Eu fiquei pensando muito naqueles filmes que fizeram eu amar cinema e que depois que eu tivesse desenvolvido meu gosto crítico ou um conhecimento maior sobre cinema, que eu ainda assim mantinham-os muito perto de mim. Eu fiquei pensando, poxa, Dura de Matar, Arne, O Oitavo Passageiro, De Volta para o Futuro. Todos eles são filmes que, quando eu era jovem e depois de jovem, eu continuo apaixonado. Mas um ficava toda hora tintintando na minha cabeça, que foi o Clube da Luta. O Clube da Luta é um bicho interessante na minha vida. Só para eu, antes de passar para ti nesse... Eu vi o Clube da Luta, eu não sei se você vai se recordar, ele estreia uma semana depois no Brasil de Sexto Sentido. E eu tive... Eu, naquela época, eu lia muito Folha Ilustrada. E eu gostava de ler as resenhas ou as críticas que eram publicadas na Folha Ilustrada. E o Sexto Sentido era cinco estrelas. Aquilo era muito lindo para quem amava cinema, né? Poxa, um filme de cinco estrelas. E eu lembro claramente que, quando eu fui ver o Sexto Sentido, eu era uma pessoa. E, quando eu fui ver o Clube da Luta, eu era uma outra pessoa. Parece que aquela semana entre os dois filmes provocou uma mudança muito forte. E, quando eu terminei de ver o Clube da Luta, eu tinha uma percepção um pouco mais próxima do que eu teria. Eu tinha 16 anos na época, do que eu teria como crítico. E é por isso que eu sempre gosto de pensar no Clube da Luta como um filme muito marcante na minha vida. Um filme que vira uma página, que eu começo a enxergar algumas coisas mais do que apenas uma diversão de final de semana. É, e esse ano, em particular, de 1999, foi um ano, cinematograficamente falando, um ano muito bom. Além desses dois filmes que você citou, Sexto Sentido e o Clube da Luta, foi o ano de Magnolia também, do Paul Thomas Anderson, que é outro filmaço que continua muito forte até hoje. De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. Não, se a gente for puxar a lista de 1999, daria um programa especial sobre esse ano específico. Está aí até uma ideia, de repente, fazer um programa sobre o ano de 1999. Teve muita coisa boa naquele ano. Mas o Clube da Luta foi o quarto longa do David Fincher. Se você considerar o Alien 3, uma coisa que ele não considera para ele, o Alien 3 é uma página arriscada na vida dele. Mas não tem como negar, esse é o quarto filme, ele fez o Alien 3, depois fez o Seven, depois o Vidas em Jogo. E aí veio o Clube da Luta, que, em certa medida, no meu entender, ele dialoga com o Seven. Não que as histórias sejam, assim, semelhantes, mas eu digo a abordagem do filme, que é feita pelo Lynch. Pelo Lynch, não, pelo Fincher. E é o filme que consolida o Fincher como um grande talento daquela geração de diretores que começa a fazer filmes na primeira metade da década de 1980. Você consegue lembrar o impacto que esse filme teve em você quando saiu do cinema? Você já falou um pouco disso, mas, assim, eu senti um soco no estômago, como se eu tivesse entrado e tido que cumprir a última regra do Clube da Luta, né? Se foi a minha primeira vez, eu tinha que lutar. Eu senti isso quando eu saí do filme. Olha, eu lembro muito do impacto generalizado, não apenas em mim, mas do impacto do filme. Você falou que ele consolida a carreira do David Fincher. É muito interessante esse ponto, porque hoje, com 25 anos de diferença pra lá, a gente olha pra esse momento e a gente fica feliz por ter testemunhado esse momento. Mas eu acho que o Fincher ficou na corda bamba, porque foi um filme que foi recebido muito positivamente na crítica, mas muito negativamente no público. Era um filme, para os padrões da década de 90, incrivelmente violento, incrivelmente gráfico, incrivelmente político e que parecia... E aí eu acho muito interessante, porque eu sei que a gente vai falar disso, mas parecia defender uma ideia que foi apadrinhada por grupos políticos contemporâneos, por ideologias contemporâneas, como se fosse uma coisa boa. A primeira rule de Fight Club é, você não fala sobre Fight Club. A segunda rule de Fight Club é, você não fala sobre Fight Club. Você está aqui no ar, você está aqui no ar, você está aqui no ar. Nós todos foram criados na televisão para acreditar que um dia, nós todos seríamos milionários, e movie gods, e rock stars. Mas nós não vamos. E veio no Brasil, e eu acho que você se recorda, muito atralado com aquele caso no shopping... Eu me esqueço agora do... É, um shopping lá em São Paulo, onde um cara... Um shopping de São Paulo, um jovem... É, um jovem que tinha doença psíquica, ele entra com uma arma no cinema, e culpa-se o filme, quando na realidade o filme não tem culpa nenhuma. Aquilo foi um encontro fortuito, de dar vontade de comer comida, praticamente. A gente não questionou como ele entra no shopping com a arma, como ele entra no cinema com a arma. A gente não questionou o passado dele. Questionou, ah não, será que filmes provocam violência? A gente questionou tudo errado naquele momento. Eu acho até que se ele tivesse entrado, tivesse passando, sei lá, uma linda mulher, ele iria fazer a mesma coisa. Talvez até com mais vontade, porque uma linda mulher... Tá aí, uma linda mulher daqueles filmes da década de 80, 90, que a gente mencionou, é um que não fica tão bem depois que você rever com um olhar mais escrito. Ele não é tão gostoso assim. Mas eu me lembro, a sensação de ver Clube da Luta foi muito parecida com a de O Sexto Sentido. De terminar o filme e dizer, olhar para o lado, que naquela época a gente ia para o cinema acompanhado, normalmente em grupo, né? Eu era um jovem de 16 anos, olhar para um lado, olhar para o outro, perguntar, tu notou o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Porque quando termina o filme, você tem aquela super revelação, que você não tem como antecipar, claro, mas naquela época você está tão imerso no filme que você não percebe as pistas, a gente sai literalmente com um soco na barriga, com a revelação no final do filme. Mas o que eu acho mais interessante é que enquanto o Sexto Sentido, ele tinha uma linguagem melancólica da sua revelação, ali é uma tristeza, uma melancolia, Clube da Luta tinha muita raiva. Você percebia, você saía do filme energizado, porque o filme tinha muita raiva. O filme, ele é como se fosse aquelas pessoas que com raiva socam uma parede e socam repetidamente, não importa se a mão começa a sangrar, a gente termina com esse nível de raiva. Porque o que a gente vê, tirando o pano do terrorismo dentro do filme, mas a gente vê uma crítica daquelas mais instigantes sobre a sociedade, que hoje é muito pior do que aquela da década de 90. É uma crítica muito mais intensa, contundente sobre tudo o que mudou. Eu acho que eu já sentia isso. Eu já sentia isso que eu saí do cinema meio aturdido, meio, né? Você falou do soco no estômago, talvez um soco no queixo, que a gente fica meio tonto, você sabe o que está acontecendo. E eu achei curioso essa lembrança sua, do pouco espaço de tempo entre a estreia aqui no Brasil de Sexto Sentido e de O Clube da Luta, até pela virada que ambos têm, ou a grande revelação final que ambos têm. Em certa medida, são semelhantes, no sentido de que, apesar de apresentarem várias pistas ao longo do filme daquilo que efetivamente se revela no final, a maioria das pessoas é pega de surpresa com essa grande revelação, tanto no Sexto Sentido como no Clube da Luta. Mas eu acho legal perceber como parece que o Sexto Sentido é um filme que depende da sua reviravolta para ter todo um impacto. É, para fazer sentido. E Clube da Luta, embora a reviravolta venha como uma consequência, mas ele não é um filme que depende da reviravolta, porque ele é tão rico, ele é tão nuançado, que qualquer ângulo que você olha aquele filme, você tem um impacto diferente. Seja olhando do ângulo da pura violência retratada cinematograficamente, seja da estilização formal do David Fincher, que ele vai começar a diminuir ao passar do tempo, ele vai se tornar um diretor mais sóbrio, seja no retrato da perversão e da psicopatia, seja da crítica ao capitalismo, ao consumismo, à masculinidade frágil, à virilidade, seja nas teorias que começam a ser fermentadas sobre personagens, se existem, se não existem. Eu acho que qualquer ângulo que você olha sempre tem uma discussão muito rica em O Clube da Luta. Enquanto o Sexto Sentido parece um filme muito refém da sua reviravolta, ainda que um terror muito bem estruturado, mas ele parece, se você tira a reviravolta, parece que ele meio que fica um pouco frágil. O Clube da Luta não, é só um pedaço. E eu lembro, isso bem que você falou, o filme, quando foi lançado, gerou reações bem diversas em relação à crítica, a crítica como um todo, eu lembro, que falou muito bem do filme, destacou muito as muitas qualidades que o filme tem, mas isso não se refletiu no público, o filme não foi um grande sucesso de bilheteria, eu nem sei, não lembro mesmo agora se ele chegou a ser um prejuízo, ou dar prejuízo para o estúdio, ou se, na melhor das hipóteses, empatou o investimento, mas é um filme que, ó, mesmo passado 25 anos, é um filme que só cresceu com o tempo, né? É um filme que é sempre citado, é sempre lembrado, é sempre reverenciado, e isso é que justamente... E é um filme que continua extremamente atual, né? Mesmo passado 25 anos, você revê aquilo que você falou no começo da nossa conversa, muito do que é colocado lá, são temas que continuam em debate hoje, e pior, continuam sendo debatidos hoje, e de uma maneira até muito mais forte do que naquela época, porque você já sente com mais clareza muito dos danos causados por aquilo que o filme tenta alertar, não é? A internet era algo incipiente ainda na época, não existiam redes sociais, então imagine o Clube da Luta hoje com redes sociais. O Clube da Luta hoje aconteceria no Reddit, aconteceria no Fortune, aconteceria nessas redes que ficam no subsolo da internet, aconteceriam ocultas, né? Como acontecem dentro do filme. O que é interessante, porque o filme também é uma rede social, né? Você falando isso, você já puxou uma outra linha de argumentação, que eu acabei de pensar, não é algo que eu pensei nem quando eu dei aula sobre o filme, é que o filme cria uma rede social, ele conecta uma rede social de homens frustrados, que se reúnem num subsolo, que hoje a gente tem nome pra esse subsolo dentro da internet, mas ele se reúne num subsolo pra, primeiro, demarcar seu território através da violência, expressar sua frustração através da violência, e não apenas através da violência infligida, mas da violência sofrida. Então, há um misto de sadismo e de masoquismo, de expressar a sua repúdia ao feminino, ao eu feminino, ou mesmo às mulheres, e, por fim, organizar-se como uma grande organização criminosa e terrorista, como a gente tem também dentro desses grupos, que eles organizam, eles se arregimentam dentro dessas redes sociais de subsolo, como eu denominei aqui. Então, o filme também é uma grande rede social, em que as pessoas curtem dando soco, por exemplo. Aí eu tive a curiosidade de buscar, pra essa nossa conversa, as regras do Clube da Luta, né? O curioso é que as duas primeiras regras são iguais, né? A primeira regra é você não fala sobre o da luta, a segunda regra é você não fala sobre o Clube da Luta, né? E isso, de uma certa forma, vai contra o princípio da rede social, né? Que você tem que falar, mas o caso é que no Clube da Luta você nem precisa falar. As pessoas, quando começam a ver os outros, sabem, basta olhar que alguma coisa está acontecendo, né? E muitos ficam curiosos em saber o que é que está acontecendo. É, e essa primeira regra é uma grande falácia, né? Porque quando você insiste com o indivíduo pra não fazer algo... O que você quer que ele fale. O que você quer que ele faz. O grande objetivo do Clube da Luta é justamente cooptar essas pessoas. É uma grande organização pra cooptação dessas pessoas pra suas finalidades criminosas. Que a gente não descobre isso até o terço final do filme. A gente não entende o que está acontecendo. A gente só vê homens que brigam. É quando a coisa se desenvolve que a gente vê a grande malícia do plano do vilão, do Tyler. Que é justamente infligir o dano irreversível ao capitalismo. Que é destruir o instrumento de controle das dívidas que é as empresas de cartão de crédito. Eu consigo até ver o Clube da Luta hoje destruindo a própria internet, né? Destruindo a espinha dorsal da internet. Que talvez seja um dano ainda maior, não só pro capitalismo, mas pra própria sociedade contemporânea materialista. Mas aí já é uma elaboração. Tem um... No filme, o Tyler faz uma brincadeira durante a projeção de um filme. Eu não sei se... Esse filme é de 1999. Eu não sei se o Fincher se inspirou numa brincadeira que o Joe Dante havia feito no Gremlins 2. Eu não sei se você vai lembrar do Gremlins 2. Tem uma sequência em que eles se apostam de um cinema e faz uma série de perversões durante uma projeção. Que o Joe Dante modificou essa brincadeira do cinema quando o filme foi lançado em home video, né? Em mídia física. O Fincher, além de fazer a brincadeira no filme, quando o Clube da Luta foi lançado em mídia física, em DVD na época, ele fez uma brincadeira muito engraçada. Você colocava o disco pra tocar e aí ele abria como se fosse Nunca fui beijada. Aí a primeira reação que você tinha era de que, pô, peguei o disco errado ou me deram, me venderam, me deram o disco errado. Aí a coisa mudava, aparecia o Tyler, aí você descobria que era uma brincadeira dele com você e aí começava o filme. Você recorda disso? Não sei se você lembra disso. Não, do Gremlins, eu lembro da cena que você tá citando. Mas mencionando, assim, das intervenções do Tyler no cinema, eu me lembro mais da referência que o Fincher faz ao Bergman. O Bergman menciona quando ele insere frames ocultos dentro do filme, dentro deles. E aí ele utiliza essa própria estética de inserir um quadro, um piscar de olhos dentro da imagem, que é pra comunicar pro espectador que tem algo estranho acontecendo. Que é uma das muitas antecipações que o filme vai fazer pra mostrar que o Tyler e o narrador são a mesma pessoa ou que o narrador já antevinha o aparecimento daquela sua outra personalidade maliciosa. E aí tem aquela famosa brincadeira da inserção da genitália masculina que o Persona faz também. Exato. Eu acho muito legal você pegar um filme mainstream norte-americano da década do final dos anos 90. Eu acho que o Silêncio dos Inocentes ele também tem um certo flerte com o Persona. Mas esse é bem mais explícito. Você pega e referencia a um dos filmes do Bergman, que são um dos filmes mais experimentais do Bergman. Uma das discussões mais difíceis, bem mais psicanalíticas de compreensão do Bergman. E você importa isso pra dentro de cinema mainstream. Porque a gente tá na década de 90, é interessante lembrar que o filme é mainstream, né? O Clube da Luta é uma média produção. Sim, produção da Fox. É, eu não vou me recordar do orçamento, mas deve girar em torno de 50, 70 milhões de dólares. Deve ser algo em torno disso. Ele é uma média produção. Então ele tá inserido dentro de um cinema mainstream, dentro de um cinema hollywoodiano. Ele não é um cinema independente. E ele utiliza elementos expressivos de outros cinemas, comunica visualmente elementos de outros cinemas. Uma plateia norte-americana que não tá habituada praquilo. Não com uma frequência que talvez um público independente, um público de um circuito alternativo estivesse. E aí, incluído. Eu levantei aqui rapidamente. O filme teve um custo de produção de 60 milhões. Então eu acertei bem na média. E teve um faturamento de 100 milhões. Você pode até imaginar, não, ele custou 60, faturou 100, então deu lucro. Não, porque você tem que multiplicar o custo de produção por três pra que o filme passe a ter lucro, né? Porque parte da grana arrecadada fica com o cinema, a outra parte fica com o distribuidor. E uma parte, em torno de um terço, a 40% é que vai pro produtor. Então, se ele custou 60, ele teria que ter faturado 180 milhões pra ser considerado um sucesso. E ele ficou bem aquém disso. Mas foi uma produção... Não foi uma produção barata pra época. Foi uma produção de peso. É, e ele foi mal vendido. O Mark, depois que a gente vai estudar o filme, a gente descobre que ninguém sabia vender tudo da louca. Porque você poderia capitalizar sobre a imagem do Brad Pitt, mas o Brad Pitt no filme, ele não é um herói. Ele é um sujeito asqueroso, um sujeito violento, sujeito vil, que usa aquela lógica do charme do Brad Pitt, mas de uma maneira, numa direção oposta ao que o cinema anterior tinha apresentado. Não é o Brad Pitt de Lendas da Paixão, não é o Brad Pitt de Seven, que era um herói trágico. É um outro Brad Pitt. O filme não soube vender. Aí o filme não sabia se vendia como um filme de ação, de homens que brigam na rua, se ele vendia como suspense, porque ele é um filme muito complexo. Vou falar, ele fala de muitas coisas, de muitos gêneros. Você tem ação, você tem suspense, você tem erótico, tem uma parte de cinema erótico discutida. Não porque o filme expressa sexualidade, não porque o filme mostra corpos nuis ou sexo, mas porque o filme discute aqueles personagens mediante a sexualidade deles, que é um dos elementos constituintes da frustração do homem daquele período. É um homem que não tem um contato próximo com sua sexualidade, de tal forma que quando ele transa com uma mulher, não é ele. Ele separa a própria personalidade. É muito louco a gente pensar e discutir isso, porque não é ele. É ele que está transando, mas não é ele. Não é o ego dele. É o seu id que está fazendo aquilo. É o seu lado mais bestial que está fazendo aquilo. Então, eu acho que não sabia como vender. É um filme muito complexo para ser vendido. E o comercialização, a gente sabe, né? A bilheteria tem muito a ver com marketing. Se você não faz um bom marketing, na primeira semana, não desastre. E falando dessas questões todas que o filme levanta, né? É um filme que realmente faz uma amálgama de uma série de gêneros diferentes. Você consegue perceber elementos de diferentes gêneros, como você falou. E é um filme que vem calcado muito na figura do macho alfa violento que reage de forma violenta àquela situação. E, em certa medida, ele é um pouco misógino quando insere a figura da Marla, da Helena Borrancarter, que é uma espécie de figura disruptiva. Ela entra para bagunçar mais ainda a cabeça do... da personagem principal vivida pelo Edward Norton, né? Não tem nome, né? O narrador é conhecido como o narrador. O Tyler tem nome. O Norton, não. É, o Tyler tem nome. Mas o nome dele depois é revelado... Assim, eu não curto muito essa lógica. Ah, porque o livro subsequente revelou o nome dele. Eu me interesso só no filme, isoladamente considerado. Então, nesse filme, ele não tem nome. Mas, para quem tiver curiosidade, ele tem um nome no livro escrito pelo Chico Paladangui, que é a sequência de Clube da Luta. Mas aí, o que você está citando é interessante, porque eu acho que o filme faz um diagnóstico, no final dos anos 90, de algo que a gente está vendo hoje. Ele é meio profético, no sentido de que a gente viu muita coisa hoje. A gente consegue olhar na rua e olhar esse desenvolvimento dessa masculinidade. Porque você tem um narrador, que é um homem que não dorme, é um homem obcecado em consumir, em comprar coisas que ele não precisa. Inclusive, ele menciona isso. E é um homem... Você falou da presença dela como disruptiva, mas talvez mais disruptivo seja o fato de que ele perde as suas posses. Ele perde o controle da vida manifestado pela perda das suas posses, que dentro de uma sociedade capitalista é a perda do indivíduo. Se você perde, por exemplo, o seu carro, se você perde o seu celular, o seu apartamento, o que você é dentro da sociedade capitalista? Você não é móvel? Você não tem onde dormir? Você não tem identidade? Você não tem o que vestir? Então, ele perde o seu indivíduo, né? Ele perde a sua identidade. E aí, quando ele conhece o Tyler, é um momento muito interessante, né? Uma curva que faz assim, muito interessante, porque é o momento em que eu perco a minha identidade, eu encontro o meu lado animalesco. Eu acho até bom a gente dizer, logo, que eles são a mesma pessoa, porque 25 anos se passaram, um quarto de século. Tyler e narrador são a mesma pessoa. É a grande reviravolta de Clube da Luta. E quando ele faz esse momento de cruzamento, dele encontrar a sua personalidade no outro, é o momento que ele está ainda tentando viver o sofrimento alheio. Ele tenta dar sentido à sua vida experimentando o sofrimento alheio em grupos de ajuda, em grupos de apoio. Ele já está buscando a lógica de grupo, a lógica de se compreender dentro de um grupo. Aí você citou a Marla... O pertencimento, né? O pertencimento. E você citou a Marla. A Marla também é uma personagem interessante, porque não há necessariamente evidências de que também a Marla exista. Só que isso não é problematizado dentro do filme. Porque a Marla pode ser, se a gente pensar numa lógica psicanalítica, o que faz sentido, se pegar a influência de Bergman no filme. Aqui você tem um ego, que seria o narrador, o id, que é o tal, e ela pode ser o superego, que tenta domar aquele lado, só que domando também, como se o id e o superego transassem entre si para formar o ego. Ela é uma figura tão disruptiva, como você citou, mas ela pode ser também uma figura imaginária, uma figura que está num grupo de ajuda, por exemplo, para homens com câncer de testículo, que aparentemente não faz sentido dentro da lógica do filme. Por que uma mulher está num grupo e ninguém percebe a estranheza de uma mulher estar num grupo de pessoas com câncer de testículo? E aí você tem essa construção de um homem frustrado que encontra um lado animalesco seu, um homem frustrado materialmente, sexualmente e individualmente, porque ele não é feliz, ele não dorme, ele não descansa. E esse lado animal, ele propõe uma ruptura, propõe um retorno às origens primais do homem mediante violência. E uma cruzada para destruir aquilo que porventura tenha provocado essa frustração do homem que é a sociedade capitalista, a sociedade materialista, dentro de um ciclo muito bem encenado, dentro de um ciclo que se a gente pensa agora, ele é muito previsível, mas ele vai nos pegando imprevisivelmente no meio do caminho. E é o que a gente vê hoje, a gente vê diversas pessoas, diversos homens frustrados por N motivos, que unem-se para provocar uma ruptura, não necessariamente da sociedade capitalista, porque eles não enxergam a sociedade capitalista como vilão, mas a própria democracia que impele eles a permanecer em controle de seus próprios institutos primais. E aí, o filme acaba sendo apadrinhado, é uma coisa que sempre me incomodou. Eu sempre tive vergonha, Marden, de falar muito que eu amo o Clube da Luta, porque eu ficava com medo, ou eu fico com medo das pessoas malharem e dizerem assim, que coisa estranha o cara gostar desse filme, porque hoje ele é de um grupo tão específico, pessoas, que eu não quero pertencer a esse grupo. Márcio, não sei se você vai concordar comigo, quando eu vi o Clube da Luta a primeira vez, eu me lembrei imediatamente, quando eu saí do cinema, além daquela sensação de ter levado um belo de um soco no rosto mesmo, como você mesmo pontuou, mas eu me lembrei na hora de uma música do Talking Heads, do começo dos anos 80, Once in a Lifetime, que o narrador na música faz alguns questionamentos que eu consegui conectar com os questionamentos do narrador, você se encontra morando numa mansão, tendo o carro do ano, tendo uma piscina de mármore na sua casa, com uma linda mulher na sua cama, como é que eu cheguei a isso? Como é que eu consegui isso? Não sei, pode ser viagem minha, mas eu lembro muito bem, além de essa ser uma das minhas músicas favoritas do Talking Heads, quando eu saí do cinema, na mesma hora, eu me lembrei de Once in a Lifetime. É, eu nunca fiz essa relação, mas é uma relação interessante, porque isso está no filme, né? Só que do caminho oposto. Sim. Enquanto na música parece que a pessoa acorda em um sonho, o Clube da Luta é um pesadelo, né? É um pesadelo. É o pesadelo de perder tudo aquilo que você construiu, tudo que é aquilo que você julgava que definia a sua vida e o que você vai fazer agora. E eu acho muito simbólico no filme a profissão do Tyler, ser um vendedor de sabonetes. Eu sempre achei isso muito interessante, inusitado e bastante simbólico diante da situação que o narrador enfrenta, né? É como se inconscientemente ele quisesse se limpar, não sei. É interessante também o meio como ele rouba gordura para fazer sabonete. É porque ele não só é um vendedor de sabonete, como ele é um químico também. Exato. É dentro daqueles caminhos do que você pode aprender na internet, né? Ele aprende a mexer com químicos muito corrosivos, inclusive há um processo de marcação, né? De entrar no bando que envolve o químico e ele rouba esses sabonetes de a gordura de clínicas de lipoaspiração. Porque ele também está fazendo um comentário sobre a sociedade contemporânea. A sociedade que consome, expurga e daquele expurgo ele transforma em coisa para a sociedade se limpar, né? Em algo para a sociedade se limpar. É um comentário interessante de uma lógica materialista. Então, Márcio, chegando ao fim da nossa conversa, quem quiser acompanhar teu trabalho, onde é que te encontra? Eu vou deixar aqui embaixo na primeira linha de comentário o link do Cinema com Crítica, mas fala um pouco aí do que você faz e onde as pessoas podem te encontrar. Nossa, Márcio, eu faço tanta coisa hoje em dia. Mas vamos lá, no Instagram eu faço muito mais uma produção de conteúdo, não necessariamente conteúdo crítico, no arroba Cinema com Crítica. Na minha newsletter, no substec.com.br você pode se inscrever gratuita ou em modalidade paga. Eu aí, sim, eu faço textos críticos, eu tenho discussões sobre trechos específicos de filme. São comentários mais aprofundados, tanto lá quanto no meu site, cinemacomcritico.com.br. Tem o Twitter, tem aqui o YouTube também, eu tenho o Letterboxd. Como eu estou te dizendo, eu estou em tantos lugares ao mesmo tempo que eu estou me sentindo um pouco o narrador de Clube da Luta. Então, tá bom. Muito legal a nossa conversa. Obrigado pela participação e até o próximo Cinema Arden. Tchau, gente. Obrigado. Eu quero que você me faça um favor. Sim, claro. Eu quero que você me atreve tão forte como você pode. Por que? Eu nunca vi em uma luta. Você? Não, mas isso é uma boa coisa. Não, não é. Quanto você pode saber sobre você se você nunca foi em uma luta? Ok. You hit me in the ear. Well, Jesus, I'm sorry. Oh, that was perfect. I found freedom. We should do this again sometime. Monday mornings, all I could do was think about next week. We were not alone. It was on the tip of everyone's tongue. Tyler and I just gave it a name. Gentlemen. Welcome to Fight Club. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Tchau.